São cinco polonesas, são cinco mocinhas, essa aqui são cinco fêmeas. Olha, esse aqui eu acho que é machinho, esse aqui eu acho que são três brancas e uma camurça. Aqui ó, branca, branca e camurça, machinha e camurça. Então assim, a jatão tem franguinha já, não é pintinha não, elas tem mais de 60 dias. Olha, uma gracinha, tudo já empenadinha, bem empenadinha mesmo. Olha, olha o topete, coisa, o topete delas, olha. Coisinha top mesmo, olha.